Música 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 Má como? Branco 2015 Branco 2015 Só Vionier com véu E um pouquinho de Sauvignon Blanc E um pouquinho de Sauvignon Blanc Sensacional Vai entrar em linha no futuro? Espero Tem que entrar Tem que entrar Tem a mão da Valença aqui Que adora o jurrar Que decidiu deixar o Sauvignon É um jurrar brasileiro É o que fez a diferença O que você vê essa evolução Desses aromas E no caso da amêndoa aqui Até no paladar ele repete Isso é do véu? O que é isso? Tem tudo a ver com o véu São transformações que acontecem em função desse tipo de vinificação São transformações químicas São coisas que eu nunca tive um vinho assim E é a primeira vez que a gente verifica Sob véu Então existe uma upuosidade Existe todo um contexto Que se cria Véu forma uma espécie de defesa natural E ao mesmo tempo Proporciona algumas transformações Maravilhoso! E daí quando você fez o laranja O que que mudou? Era essa mesma composição? Esse mesmo vinho Saiu para um tanque de inox Fechado Com a casca Onze meses com a casca Então No laranja você vai sentir tanino Você sentir uma pontada de amargor Vai sentir A cor é mais cobre Aqui é mais dourada Mas é praticamente o mesmo vinho Maravilha! Parabéns! Que legal! Obrigado! Música 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 Música